E aí Filha da puta Olha o tona lá Olha o tona lá Ah Apoia tomando tiro dele Ele vai tirar print de você de Jet Park, maluco, doido? Ele nem me viu, ele nem me viu Jet Park, é Jet Park Me puxa aí, me puxa aí É Jet Park Fala o ID Ele é 32 Não conhece Cuidado, tem um policial de lá de cima, tem um policial dali de cima, cuidado